Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cuidados básicos podem evitar acidentes elétricos. Eleição 2014, saiba o que é permitido ou proibido neste período eleitoral. Vestibular, algumas dicas que podem diminuir tensão e manter ritmo de estudos. Igreja do Carmo, patrimônio histórico de Belém, é aberta à visitação. E na entrevista de hoje vamos falar sobre depressão. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de um problema que acontece com muita frequência. Os acidentes domésticos com eletricidade. Os choques elétricos são comuns, em geral, por falta de atenção ou de cuidados. Nessa reportagem, você vai saber quais os cuidados necessários para evitar ou se prevenir contra os acidentes com eletricidade. Os acidentes com eletricidade podem acontecer envolvendo instalações prediais e a rede pública de distribuição e transmissão de energia. Nós teríamos as descargas, vamos supor assim, os problemas elétricos provenientes de prédios, de instalações prediais. E nós temos na área externa também, nas redes de distribuição, na alta tensão e na baixa tensão, como também suscetivo de se verificarem acidentes, choques, etc. São comuns nas residências o uso de uma única tomada para diversos fins. Essa prática pode ser perigosa e causa sérios acidentes. A gente aconselharia, num caso desses, seria mais adequado, vamos supor, a utilização desses filtros de linha, porque eles também, sem exagerar em carga, de forma que não ultrapassa a capacidade daquela tomada, a capacidade do condutor que alimenta aquela tomada. E você tem nesse dispositivo a proteção, não é isso? Você tem qualquer sobrecarga, você tem um desligamento automático do dispositivo e a própria configuração dele permite uma ligação melhor, mais sustentável. Para as residências, existe uma série de cuidados que podem evitar acidentes elétricos. E a gente aconselha bastante as pessoas, no sentido de que, ao usar esses equipamentos, que utilize uma chinela de borracha, um sapato de borracha, e evitar piso molhado quando estiver utilizando esse equipamento. Por causa da própria descarga, a passagem de corrente pelo corpo, vai para a terra e a pessoa pode sofrer com isso, com o choque. Ao se utilizar um chuveiro elétrico, por exemplo, nunca manuseie o chuveiro enquanto ele está em funcionamento, você está tomando banho. Então nunca se deve fazer essa utilização, porque é complicado. Se houver qualquer problema ali no estouro da resistência, etc., pode, o seu corpo molhado pode transmitir para você e ali ter um acidente grave. Os acidentes também podem acontecer nos espaços públicos, principalmente se relacionados à brincadeira de pipas e aos gatos feitos na rede elétrica. Podem causar acidentes nas pessoas, vamos supor, inabilitadas, que vão tentar fazer esse tipo de procedimento, ao subir no poste, quer dizer, ter contato com a rede mesmo de baixa tensão e pode levar a um choque, às vezes estão na escada, se não morre do choque, morre da queda. Então é um perigo muito grande a questão dos gatos, que deve ser evitado, coibido, esse tipo de prática. Temos também a questão das pipas, que isso aí é coisa antiga, é cultural. Eu empinei pipas, se empine papagaio, mas longe desse tipo de rede, principalmente as redes de média tensão, que são perigosas, porque a linha encerada, o cerol, é um condutor. Então ele vai passar corrente por ele e consequências fatais para as crianças e adultos que tiverem esse tipo de prática. Os profissionais que trabalham em construções também estão sujeitos a acidentes elétricos. Uma campanha também para evitar esse tipo de procedimento, colocação de telas para evitar a subida dessas pessoas, também é de grande importância, porque a gente verifica esse tipo de prática, de vez por outra, aqui na nossa cidade. A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, foi notificada na última semana para realizar o cadastro dos catadores do lixão de Perema, no prazo de 10 dias, a contar com a data da notificação. As ações adotadas pela Prefeitura de Santarém para promover a inclusão social e econômica dos catadores deverão ser informadas até o dia 23 de agosto à Justiça Federal. A coordenação de saneamento básico do município diz que há um cadastro com o nome dos catadores. O pedido de cadastro abrange também os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Bragança, Abaitetuba e Paragominas. A ação cautelar das defensorias públicas do Pará e da União pediu a proibição do encerramento das atividades dos lixões nos oito municípios no dia 2 de agosto, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Justiça considerou que impedir o encerramento dos lixões, como pediram as defensorias, não pode ser oposto como forma de manter a atividade econômica dos catadores, enquanto o Estado não garantir a inclusão social e a independência econômica. E agora o assunto é transportes. O novo pátio de retenção da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, que abriga veículos retirados de circulação das ruas, funciona agora na Travessa Padre Etíquio, esquina Conquintino Bocaiova, no bairro do Jurunas, na capital paraense. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o novo pátio de retenção recebe os veículos guinchados na Batista Campos, nos bairros da Condor, Canudos, Cremação, Cidade Velha, Fátima, Guamá, Jurunas, Marco, Nazaré, Reduto, São Braz, Montese e Marizal. O antigo pátio de retenção localizado na rua Presidente Castelo Branco, próximo a Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, continua funcionando, porém, só recebe os veículos guinchados nos bairros de Águas Lindas, Aurá, Barreiro, Bengui, Cabanagem, Castanheira, Curiol-Tinga, Guanabara, Mangueirão, Maracangalha, Marambaia, Miramar, Parque Verde, Pedreira, Pratinha, Sacramenta, São Clemente, Souza, Tapanã, Telégrafo, Una, Valdecães e Coraci, Outeiro e Mosqueiro. Para retirar esses veículos do pátio de retenção, o procedimento continua o mesmo. O usuário deve acessar o site da CEMOB, imprimir o boleto do pátio de retenção e do guincho e com esses boletos pagos, ele deve se dirigir até a sede da CEMOB, localizada na Avenida Júlio César. Larissa Cristina, Paro Nazaré, Notícias. De acordo com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará e Amapá, a indústria automotiva teve alta de 11,69% em julho, em comparação ao mesmo mês anterior. Foram emplacados mais de 13.500 veículos. Esse número representou mais de 1.400 veículos novos circulando no Pará. Foram contabilizados nesse balanço os emplacamentos de todos os segmentos, automóveis, comerciais, leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. No mês de julho, Belém foi o município que mais emplacou veículos, no estado, seguido de Ananindeua e Marabá. Na entrevista de hoje, Caroline Guimarães conversa com o médico-psiquiatra Carlos Teixeira, que vai falar justamente sobre depressão. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado o doutor Carlos Teixeira, ele que é psiquiatra. Doutor, muito obrigado por participar aqui conosco. Primeiro, para que a gente possa entender o que é a depressão. A depressão é uma doença crônica e incapacitante, que ela altera não somente o humor, mas ela pode alterar o humor, o comportamento e a maneira como a pessoa vê o mundo. E também como é que ele reage a ele. Então, quando eu falo que é uma doença crônica, é o quê? É uma doença que começa devagar, né? E ela vai evoluindo no decorrer do tempo. E o detalhe, ela é silenciosa, ou seja, ela vai espoliando a pessoa paulatinamente e não chama atenção. Geralmente, a família, ela demora muito a perceber. E o próprio doente também não sabe o que é que ele tem. São várias queijos, são vários sintomas, né? Que estão agrupados no conceito de depressão, que é um transtorno ou doença, como nós chamamos. Se ela é tão silenciosa e ela acontece de forma gradativa, ela vai evoluindo de forma gradativa, quais são as principais observações que têm que ser feitas, né? Como é que ela começa? Algo interessante para falar é o seguinte, a depressão, ela pode acometer qualquer faixa etária. Determinados países, ela acomete geralmente a faixa idosa e pode acometer também a faixa adolescente, infantil, adulto jovem. Então, geralmente, o que acontece? Ela começa com uma forma mais leve. A pessoa começa a sentir uma dor difusa pelo corpo, né? Ela não sabe referir onde a dor começa, onde termina, uma indisposição ao levantar. Às vezes, é uma dor de cabeça que não passa, é aquela cefaleia, que é a dor de cabeça? Atrás do pescoço, atrás da nuca, é uma dificuldade de iniciar o sono, é uma dificuldade de manter o sono, ou seja, a pessoa acorda no meio da noite, ela começa a ter também uma baixa estima, né? É um sentimento de desvalia, ou seja, tudo que ela faz não é o adequado, não é o correto. Então, são vários sentimentos, né? Geralmente, negativos, que a pessoa, ela nutre dentro de si. E, com o tempo, ela tem o quê? Um rendimento físico muito inferior do que aquilo que ela deveria ter. Então, ou seja, os sintomas são vários. E, como eu estou te falando, começa com dor, uma dor difusa, uma indisposição, uma fadiga, uma falta de energia, né? Pode ser uma insônia, pode ser sintoma de ansiedade também, enfim. Ou seja, os sintomas são vários, múltiplos, mas, na essência, o humor geralmente está deprimido. A pessoa se queixa da baixa estima, da falta de perspectiva da vida, ou seja, tudo que ela lembra do passado é o aspecto ruim, são lembranças ruins, o presente não tem perspectiva, o futuro também é nebuloso. Agora, existe ainda uma, digamos assim, uma certa restrição do paciente, da pessoa que tem esses sintomas, de ir ao médico, de consultar um psicólogo, um psiquiatra, e queria que o senhor explicasse qual a importância desse diagnóstico e do tratamento, né? Como é que acontece esse tratamento? Existe uma estimativa, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, que varia muito, né? Dependendo do país, essa estimativa vai de 8% a 15%, ou seja, no Brasil, 10% da população brasileira tem depressão. Ponto. Qual é o problema? É a dificuldade de diagnóstico, não é todo profissional que consegue, e também o paciente, ele não consegue saber o que ele tem. Então, geralmente, o paciente, ele vai no médico, vai no endocrinologista, vai no ginecologista, segundo a mulher, e não consegue definir qual é o sintoma. Às vezes, o humor deprimido é uma das últimas coisas que se manifesta. Às vezes, é o quê? É a limitação corporal, como eu falei para vocês, é uma irritabilidade, uma falta de atenção, né, aquele comportamento explosivo, pouco tolerante, né? Então, assim, existe também um preconceito, né? Poxa, eu estou com um problema, não vou no psiquiatra, não. A pessoa reluta, 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 e quando vai, é o momento que ele já não consegue realmente ter rendimento, quando ele se fecha para o mundo e a família percebe. E aí, quando a família pega na mão e leva, ou então o próprio paciente vai. Mas essa conscientização demora muito. Esse é um problema crucial, por quê? Se ela for diagnosticada mais cedo, quanto mais cedo, mais fácil é o tratamento, e mais fácil é a resposta. O problema é, quando se torna uma depressão grave, né, ela vai demorar mais tempo, né, para ser controlada, para ser, é, para o quadro melhorar, né? Por mais que se utilize as medicações, ou seja, quanto mais cedo, melhor, né, o tratamento. É mais eficaz o tratamento e mais resposta ele vai ter. Correto. Agora, o senhor falou com relação a essa questão da irritabilidade, da pouca tolerância. A depressão, em algum momento, ela pode ser confundida com o estresse? Porque o estresse também, em alguns momentos, ele causa, né, essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É, com certeza. A depressão, a pessoa, ela, ela, além do pensamento negativo, além dos pensamentos serem negativos, a pessoa, ela tem essa pouca tolerância, essa irritabilidade. É uma pessoa também que está todo o tempo cansada. Então, assim, ela se confunde muito com o estresse. O estresse pode provocar uma depressão? É, na verdade, assim, o estresse crônico, sim, né, porque, assim, o estresse, o que é que acontece? A pessoa, ela está num ritmo de trabalho intenso, ela está sendo cobrada, mas isso é uma fase da pessoa. Chega um momento que a pessoa, ela tem a capacidade de descansar, né, ela tem a capacidade de tirar um final de semana prolongado, de tirar férias e se recupera. O problema é que quando, mesmo de férias, mesmo no final de semana prolongado, a pessoa não consegue melhorar dos sintomas, por exemplo, do cansaço, da irritabilidade ou da insônia. Doutor Carlos, o Sandro de Santa Isabel, ele quer saber se depressão mata e se ela pode ser tratada com medicamentos. Então, a depressão, ela pode ser tratada por medicamentos, por psicoterapia, tá? E mudança do estilo de vida de maneira geral. E, sim, mata. A gente sabe que um dos principais fenômenos vinculados à depressão é o suicídio, né? E, se você for ver, das dez causas de morte no mundo, o suicídio é a décima maior causa de morte em todo o mundo. É claro que o fenômeno suicida, ele não está vinculado à depressão exclusivamente. Ela pode estar vinculada a outros problemas de saúde, mas o principal é a depressão, né? Agora, doutor, essa questão, o suicídio, ele pode, então, não estar diretamente ligado, mas ele pode ser um sintoma, digamos assim. É, ele pode ser um sintoma e ele pode ser um fenômeno associado. É por quê? Porque, assim, a depressão corresponde à maior parte dos atos suicídios, verdade, mas ele não é o único. Existem outros transtornos, como o transtorno de personalidade borderline, em que a pessoa, ela pode adotar um ato suicida. Mas a diferença é que, nesse caso, o suicida, ele é de momento. Ele recebeu uma frustração muito grande, ele está deprimido, ele está chateado com algo que não gostou e pensa se matar naquele momento. Mas, se ele tiver um pouco de calma, isso passa e toca a vida. O depressivo suicida, ele tem um comportamento diferente. Qual é a diferença? É que ele já planeja o suicídio com muita antecedência. Ele planeja, ele articula, ele escreve uma carta, então, essa é a diferença. Então, existe o suicida que planeja, que geralmente é o depressivo, e tem o suicida, o acidental, que é o de momento, que ele pensa no suicídio naquele momento porque está frustrado, enfim. Mas, logo passa e, geralmente, ele não se mata. O depressivo, realmente, ele se mata. Então, assim, uma taxa, geralmente, 15% dos depressivos, eles pensam no suicídio ou já tentaram o suicídio. Agora, a Roberta de Marituba, ela quer saber se o suicídio pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva. O suicídio, desculpa, a depressão, ela pode transformar a pessoa em uma pessoa agressiva. Sim, em alguns momentos. Por quê? O que acontece? A pessoa depressiva, ela está intolerante, ela está irritada, então, ela está com o pavio curto. Não é que ela seja agressiva com todo mundo, ela não vai ser, mas, em determinados momentos, ela pode estourar, pode explodir. Geralmente, eles não agridem ninguém, não tem relatos de agressão no paciente depressivo, não é isso. Mas, a partir do momento que você cobra de um depressivo determinada postura, determinada regra, e ele não consegue exercer, o que é que ele faz? Ele explode, ele se irrita. Então, ele pode se tornar agressivo. Geralmente, a agressividade é verbal, não é física. Agora, o Ronaldo, aqui de Belém, ele quer saber se a síndrome do pânico pode ser um sintoma de depressão. Pode. Os sintomas ansiosos, de maneira geral, eles estão muito associados à depressão. Tem depressivo que não tem sintoma ansioso, mas uma parcela significativa tem. E, dentro dos sintomas, os ataques de pânico, né? Você pensa, uma pessoa que tem um pensamento negativo todo santo dia, ele pensa no futuro sem perspectiva. O presente está uma droga e o passado, só aquelas lembranças ruins, o que acontece? Então, toda e qualquer perspectiva negativa, a mais que ele possa ter, ele vai sentir na forma de ansiedade. Ele vai começar a soar frio, ele vai começar a ter falta de ar, o coração vai acelerar, né? Que é o quadro principal do ataque de pânico, ou seja, a sensação de perda de controle, a sensação que está passando mal, a sensação que o chão está se abrindo e ele vai cair lá dentro. Doutor Carlos Teixeira, muito obrigada por sua participação. De nada, foi um prazer. Lembrando que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Carolina. Obrigado, doutor Carlos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de mais de 100 planos de saúde em todo o Brasil. A decisão foi tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimentos médicos, internações e realização de exames. A suspensão dos planos foi impulsionada pelas mais de 13 mil reclamações recebidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar nos meses de março a junho de 2014. A proibição das vendas não afetam o atendimento aos atuais usuários desses planos, porém impede a inclusão de novos clientes. A medida começou a valer na última semana e valerá por três meses. E ainda falando de saúde, a SESMA realizou na Praça da República ontem, aqui em Belém, ação Seja um Pai Por Inteiro, Seu Filho Precisa de Você. Elas são voltadas para o público masculino de 20 a 59 anos com o objetivo de incentivar a participação dos homens no acompanhamento da gestação e do parto de suas esposas. Ela também procura auxiliar os novos pais nos cuidados para o desenvolvimento da criança. Foram realizados testes de glicemia, verificação de pressão arterial e material educativo e informativo sobre hábitos saudáveis. A coordenação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, continua monitorando os moradores do bairro da Guanabara depois da morte de um adolescente por meningite. Na semana passada, a repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este ano o município teve 15 casos da doença confirmados. Duas pessoas morreram. A última vítima foi um jovem de 15 anos que morreu na última semana. A Vigilância Epidemiológica de Ananindeua diz que a morte do garoto foi um caso isolado. Mesmo assim, todo o bairro da Guanabara, onde a vítima morava, está sendo monitorado. Os moradores serão acompanhados durante 30 dias pela Vigilância Epidemiológica. A escola onde a vítima estudava suspendeu as aulas durante toda a semana passada. Os 700 alunos só retomam a sala de aula a partir de hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Terminou neste final de semana, em Santarém, no Oeste do Pará, a oitava edição do Programa Humanitário da Operação Sorriso Brasil. Mais de 70 cirurgias foram realizadas nesta etapa, que teve início na última segunda-feira. Os pacientes que passaram por cirurgia continuarão a receber acompanhamento. Atualmente, o Programa Sorriso Brasil está presente em mais de 60 países. A organização realiza cirurgias gratuitas em pacientes que são portadores de lábio leporino e fenda palatina. A realização da operação em Santarém ocorreu por causa de uma pesquisa que revelou que na região existe grande incidência de casos de pacientes com o problema. Eleições 2014. O período eleitoral já começou e com ele todas as discussões sobre política no país. Os candidatos do Estado do Pará realizam comícios, apresentam propostas e fazem todas as propagandas necessárias para o conhecimento da população. Mas é importante entender o que é permitido e o que é proibido neste período. A propaganda eleitoral começou no dia 6 de julho, conforme o estabelecido no artigo 36 da lei 9.504 de 1997. As candidaturas podem ser promovidas por meio da propaganda de rua, da imprensa, do rádio, da televisão e da internet, entre outros meios. É permitido, na verdade, a partir do dia 6 de julho, esse debate eleitoral, esse amplo debate eleitoral, sendo vedados alguns pontos, como, por exemplo, pintura de muro, o limite é 4 metros quadrados. E também a legislação coloca que não pode haver 4 metros, depois uma outra de 4 metros, que na visão toda se verifique uma justa posição, uma perspectiva que seria muito maior. Então, não pode colocar uma propaganda de 4 metros ao lado da outra, por exemplo. E na internet não é permitida a publicidade paga. Na rua, o que é permitido? É permitido a pessoa utilizar bandeiras, evidentemente, cada um pode fazer sua manifestação política e partidária com o candidato que entender que é o melhor. Agora, na rua é proibido qualquer cavalete, por exemplo, tem que ser do horário de 6 da manhã até 10 da noite. Porque o cavalete não pode estar, além das 10 da noite, sob pena de se configurar uma irregularidade eleitoral. E também, esse cavalete, evidentemente, não pode ultrapassar o tamanho de 4 metros quadrados. E também, a própria legislação coloca que ele não pode estar em cima de jardins públicos e também não pode atrapalhar o trânsito. As campanhas podem acontecer, mas é preciso respeitar a legislação. Os comícios podem ser realizados até o dia 3 de outubro, de 8, à meia-noite. As divulgações feitas em alto-falantes ou amplificadores de som devem seguir o horário de 8 às 22 horas, respeitando a lei do silêncio. O que é comum de se ver também são camisas, chaveiros, bonés e brindes. Eles podem ser comercializados pelos partidos políticos e coligações, desde que não contenham nome ou número de candidato, nem a especificação de cargo em disputa. As propagandas em outdoor são expressamente proibidas. A legislação entende que qualquer tamanho que exceda a 4 metros quadrados pode ser considerado outdoor. Então, o outdoor tradicional é proibido, front light, tudo é proibido em relação a isso, já que tem a intenção de ser algo bem maior de 4 metros quadrados. O showmício era muito realizado no passado. Hoje, é também uma prática proibida na legislação eleitoral. A ideia da legislação foi o seguinte, que o showmício era muito caro, quer dizer, isso fazia que as campanhas eleitorais ficassem muito caras. Traziam pessoas, artistas de renome nacional e internacional, e isso acabava custando muito caro. Então, aquele candidato que não tinha dinheiro, milhares de reais, para pagar um showmício, acabava ficando muito prejudicado. As pessoas iam àquele local, a maior parte das vezes não para ver a proposta daquele político, mas sim para ver aquele show ou aquela banda. Então, o showmício é totalmente proibido. É importante que as pessoas fiquem atentas às propagandas feitas em espaços públicos ou de uso coletivo. É proibido também qualquer propaganda em bens que sejam de permissionários, autorizatários públicos. Por exemplo, ônibus. Ônibus que, evidentemente, não sejam ônibus particulares, mas que sejam ônibus de autorização, que trafeguem nos municípios. São proibidos de terem esse tipo de propaganda. A mesma forma táxi também, já que eles têm uma autorização do poder público, qualquer que seja o município, uma autorização, eles também não podem utilizar esse tipo de material de propaganda. A mesma forma mototáxi. As propagandas só podem ser feitas até a véspera da eleição. No dia do pleito, a legislação é bem mais rigorosa. No dia das eleições, só é permitida manifestação individual e silenciosa. Quer dizer, a pessoa pode estar com a bandeira do seu partido, a camisa, o broche, enfim. Mas não pode ter, na verdade, se unir grupos para fazer política, para fazer manifestações, para fazer bandeirada no dia. É também proibida a boca diurna. A boca diurna, inclusive, no dia da eleição, é crime. É crime sujeito à detenção. Distribuição de material promocional no dia da eleição também é considerado crime. E a pessoa está passível de ser detida. Então, no dia da eleição, a única manifestação possível é a manifestação individual e silenciosa. A pessoa com a sua família, com a cor do partido, se quiser, enfim, um número, alguma coisa assim. Mas isso não é possível a pessoa, em público, tentar convencer outras pessoas através de manifestações ou bandeiradas. Então, até porque a legislação eleitoral tem a ideia de que, na eleição, seja um dia de paz, seja um dia de tranquilidade. E para que as pessoas que já saibam qual é o seu candidato, possam voltar tranquilamente. E ainda falando de eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará está realizando ações do programa TRS Cidadão. Os eleitores têm a oportunidade de participar de votações simuladas em locais públicos de Belém. Este é o primeiro final de semana da programação que ocorrerá nos municípios, aliás, que ocorrerá nos próximos sábados, de 8 às 12 e aos domingos de 10 horas da manhã até às 14 horas. O TRE elegeu alguns pontos da capital paraense, um intenso fluxo de pessoas nos finais de semana. A ação começou no bairro do Jurunas. No dia 23, será no Mercado Vero Peso e no domingo, em frente ao Teatro da Paz. Você pode conferir todas as datas e locais no site do TRE. E você acompanha ainda nesta edição vestibular, algumas dicas que podem diminuir tensão e manter ritmo de estudos. Igreja do Carmo Patrimônio Histórico de Belém é aberta à visitação. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o preço da telefonia. O reajuste de preços na telefonia. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, anunciou um novo reajuste na tarifa para ligações de telefone fixo para celular. A Anatel aprovou o reajuste de 1,5% nas tarifas de chamadas para telefones fixos e aparelhos móveis. O reajuste vale para a chamada local, de fixo para móvel e também na longa distância, neste mesmo tipo de chamada. Este ano já aconteceu outro reajuste na tarifa das ligações, mas agora entre celulares de operadoras diferentes. A previsão é que até 2019 o valor deste tipo de ligação seja reduzido em mais de 90%, passando dos atuais R$ 0,23 para R$ 0,02 por minuto. A partir de hoje, um curso de informática básica e avançada inscreve idosos aqui em Belém. Serão disponibilizadas 40 vagas por meio do programa de inclusão digital realizado em parceria com três instituições de ensino superior da capital paraense. As inscrições seguem até o dia 20 e as aulas estão programadas para iniciar dia 1º de setembro. As inscrições podem ser feitas na sede do Fundo Ver o Sol, na Avenida Cipriano Santos, no bairro de São Brás. Mais informações pelo telefone 3236-2408 ou pelo site do programa. E agora vamos falar de um período que exige bastante dos estudantes, a preparação para o vestibular. Já chegamos no segundo semestre e com ele a proximidade do exame para o vestibular, um objetivo de muitos estudantes. Nesta reportagem, você vai acompanhar dicas para aliviar a tensão e manter o ritmo de estudo. O dia deles começa bem cedo. Aos poucos, o cansaço vira a tensão. Diante dos alunos, o professor busca passar o conteúdo de forma clara e objetiva, porque sabe que na sala de aula são muitos os sonhos. É necessário que as nossas aulas tenham dinamismo para que o aluno possa se interessar. Qual é o motivo disso? É que hoje o Enem, como o próprio vestibular da própria UEPA, aborda todas as disciplinas. Então fica muito difícil do aluno aprender tudo de tudo. Então se não houver um dinamismo suficiente para trazer o aluno para próximo da gente e ele aprender aquilo que nós estamos explicando, fica difícil para ele. Os estudantes tentam manter o ritmo para conseguir a tão sonhada aprovação. Desde o início do ano, essa luta, essa batalha, a gente vem lutando porque tem que conseguir alguma coisa para a vida, é o nosso objetivo. Está sendo um ano bem cansativo porque eu ainda estou no terceiro ano, no caso, e eu moro muito longe da escola. E eu estudo de manhã, eu tenho que sair mais cedo da escola, almoço bem rápido e tenho que vir para cá, que é bem longe. De acordo com esse diretor de cursos preparatórios para o vestibular, manter o foco é fundamental na reta final. É de fundamental importância que o aluno procure refazer, fazer novamente todas as provas do Enem que já foram realizadas, para que ele tenha a noção exata do tipo de questão, como o Enem cobra. Então, ficar conhecendo esse tipo de questão, esse tipo de prova, é fundamental para ele. Então, procurar fazer essas questões, procurar fazer bastante exercícios. Normalmente, os cursinhos do vestibular e as escolas, de modo geral, estão num período onde existe agora uma grande quantidade de simulados. Treinar bastante redação, redação é de fundamental importância para o Enem. Então, as dicas principais são estas, estudar bastante, claro, sempre, mas procurar rever essas questões antigas do Enem. Fazer essas provas, é importante. Quem vai prestar vestibular deve estar atento não apenas aos estudos, mas também a uma boa alimentação. É importante evitar salgados, doces e refrigerantes e também alimentar-se de 5 a 6 vezes ao dia. Isso inclui café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários e leves. Boas noites de sono também são fundamentais. Eu acho que o aluno que estuda, por exemplo, pelo turno da manhã, ele sai normalmente do cursinho do colégio, 1h15, 1h20, vai para sua casa, deve almoçar, normal, dá uma descansada e sentar à mesa com seus livros, suas apostilhas e estudar. Estudar até 7 horas, 7h30, dá uma parada, faz o lanche, dá uma descansada, procura assistir um jornal, qualquer que seja o jornal, para ficar atualizado as informações diárias. A partir daí, senta novamente e estuda até 10, 10h30, no máximo, não mais do que isso. E vai dormir, vai descansar, para que ele possa de manhã estar saudável. Todo aluno que fizer isto aí, pode ter certeza que ele está se preparando muito bem. Ele não terá problema no Enem, nem qualquer prova que ele faça. E ainda falando sobre educação, foi prorrogado para o dia 15 de setembro o prazo de submissão dos projetos para participar do Prêmio Professor Rubens Murilo Marques, 2014. Podem participar os docentes que executaram experiências inovadoras em 2013 ou até junho deste ano. O prêmio tem como objetivo valorizar e divulgar as melhores experiências educativas que ensinam e formam novos professores. As inscrições poderão ser realizadas apenas pela internet. Mais informações, consulte o site do programa. Olá, eu mais uma vez estou aqui com vocês para fazer a indicação de uma leitura que eu considero fundamental, absolutamente poética e extremamente necessária para os dias atuais. Este livro do escritor moçambicano Miyakoto, Contos do Nascer da Terra. Sem dúvida nenhuma, pela beleza do texto, pela questão da surpresa no estilo, Miyakoto se tornou um dos mais importantes escritores de língua portuguesa da atualidade. Então, este grande moçambicano vai mostrar para nós as belezas da África, as belezas de Moçambique, através de um estilo absolutamente encantador e poético. Por isso, eu recomendo a vocês que não deixem de ler os contos do Nascer da Terra de Miyakoto. O projeto de ecoterapia da Polícia Militar de Santarém realiza triagens para candidatos e pacientes até agosto deste ano. O método terapêutico e educacional utiliza o cavalo como parte do processo de tratamento. O projeto é coordenado pela Polícia Militar. Os interessados ainda podem se inscrever na cavalaria do 3º Batalhão da PM para a lista de espera, nos horários de 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. De acordo com a PM, é necessário apresentar apenas os dados pessoais e telefone de contato no ato da inscrição. As atividades estão previstas para iniciar no mês de novembro, após a seleção dos pacientes. O tempo fica nublado em Vigia, no Nordeste Paraense. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 32 graus. Em Redenção, no Pará, o clima também fica nublado. A mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. Em Santana, no Amapá, o tempo fica encoberto e com pancadas de chuva. A mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, o IDESP, abriu hoje as inscrições para a seleção de bolsistas graduado em Geografia, Mestre em Geografia ou Planejamento de Desenvolvimento. As inscrições seguem até o dia 26. A exigência é que o profissional tenha experiência em análise sobre temática urbana do Pará com conhecimento sobre dinâmica urbana e regional. O selecionado vai desenvolver atividades no projeto Dinâmica Urbana do Pará. O edital completo pode ser acessado no site do Instituto. Uma campanha do Ministério Público Eleitoral em Tucuruí quer coibir a prática de condutas vedadas aos agentes públicos que disputam ou têm parentes ou candidatos nas eleições desse ano. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a campanha quer incentivar os candidatos a estreitar a relação com a população e assim coibir qualquer atitude ilícita que venha a ser cometida por parte desses candidatos. Para isso, o Ministério Público pede que a população denuncie qualquer irregularidade ou qualquer flagrante de desvio de conduta por parte desses candidatos. A denúncia pode ser encaminhada pelo e-mail ffernandes.mp.pa.gov.br ou pelo telefone Código de Área 94 nº 8116-8551. O Ministério Público de Tucuruí fica localizado na rua Dom Cornelio Vernas, nº 550. O horário de atendimento é de 8 às 14 horas. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O Brasil celebrou ontem o Dia do Patrimônio Histórico, uma data que lembra a todos a importância de preservar aquilo que conta a história de uma sociedade. Em Belém, a data foi marcada pela abertura da Igreja do Carmo, a visitação no sábado, o templo passa por reformas e é patrimônio histórico do Pará. Belém possui muitos patrimônios históricos. Alguns deles são o Teatro da Paz, a Casa das Onze Janelas, o Parque da Residência, a Igreja de Santo Alexandre, a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada no bairro da Cidade Velha. Um lugar repleto de histórias. A Igreja do Carmo foi construída há quase três séculos. Traz em sua arquitetura toda a riqueza do barroco, tão presente em muitas obras religiosas em todo o Brasil. A construção, que data da segunda metade do século XVIII, apresenta em sua estrutura registros das profundas transformações pelas quais Belém passou naquele período. Aqui está uma parte da história que merece ser preservada. Aqui está toda uma parte da nossa história de Belém. Então a gente, às vezes, não tem essa memória do que é patrimônio, do que é história. E, às vezes, é preciso resgatar isso para as novas gerações. Está sempre uma coisa, um trabalho contínuo. Então a gente está tentando fazer isso aos poucos. Pensando nessa preservação da memória, surgiu uma ação educativa que abriu as portas da Igreja do Carmo aos visitantes, que conhecem um pouco mais sobre a história dessa construção e a importância de preservá-la. Era que nós trouxéssemos a comunidade em geral a estar vendo e participando e também conhecendo as obras de restauro da Igreja do Carmo como iniciativa também das pessoas conhecerem, se conscientizarem, valorizarem cada vez mais o patrimônio histórico. Porque, como é uma obra importante para toda a sociedade, não só para a Igreja, é importante que a sociedade também comece a valorizar e colocar todo o seu esforço, diria assim, para que realmente, cada vez mais, nós possamos ter essa consciência de valorização do que é nosso. Quem visitou o espaço aprovou a ideia. É muito gratificante a gente ver essa reforma. Para a gente que é católico, então, é muito bom. É muito bom a gente ver que há essa preocupação com as igrejas de Belém. Nós estamos muito satisfeitos em preservar a nossa cidade, nosso estado, contar um pouco dessa história que é importante. Há cerca de um ano, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo passa por restauros. Grande parte do trabalho de engenharia, que nós dizemos, já foi concluído, que era mais a parte externa e superior, onde foi tratado os problemas de infiltração, principalmente dos telhados. Isso foi tudo sanado, foi tudo renovado, tudo restaurado. Agora, estamos no andamento da parte de restauração interna, que são as pinturas, a madeira, tudo que tem de precioso, de belo dentro, que está sendo restaurado aos poucos e é um trabalho minucioso, muito detalhado, que demanda tempo. As obras são minuciosas e demoradas. Daí a importância da conscientização. Espaços que já estão prontos são alvos de pichações. É uma ação educativa, por conta desse problema. Então, não é só para o público de fora, mas até para os moradores próximos mesmo, aqui do lado da Igreja, para que eles tomem consciência de que eles são parte, e a Igreja é parte da vida deles também, e de que eles comecem a olhar com... ter um olhar diferente de preservação, de manutenção daquilo que é de todos, da coletividade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. E nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!